A turminha da Mundo Animal viveu tantas coisas boas nesse ano, nos proporcionando muita diversão e reflexões sobre os sentimentos mais puros que devemos praticar todos os dias. Com a proximidade do Natal, Leonel fez um pedido muito especial para o Papai Noel. Querem saber qual foi esse pedido? Aguardem, em dezembro teremos lindas surpresas. A magia do amor vai invadir a selva. A magia do amor vai invadir a selva.